Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar aqui pela quarta vez, quarta vez que eu gravo vídeo inteiro e não gravou a tela. Então vou tentar de novo aqui, mas vamos lá. Nós estamos continuando essa disciplina de tópicos, ela está se continuando de um formato informal, mas a gente está prosseguindo para tentar adiantar. O que a gente já viu nessa disciplina? A gente começou vendo aí Quetes, Bras e Operadores. Peço para vocês fazerem o... para lerem a pochilinha e fazerem os exercícios que estão nessa pochilinha, que estão aí na pochilinha que vai estar na descrição, pochilinha que a gente estudou Quetes, Bras e Operadores. Depois a gente viu como a gente vai... um tópico de introdução e emaranhamento, a gente começou falando do artigo do EPR. Peço para quem não leu, leia esse artigo. Esse artigo é muito bom de ler, é muito gostoso de ler. Porque a gente estudou o EPR, estudou a versão de bom do EPR, a versão que o bom fez para o EPR. Depois disso a gente começou falando de Qubit, a gente caracterizou um Qubit. Como que a gente caracterizou um Qubit? A gente caracterizou um Qubit e a gente meio que desenhou essa esfera de Blore junto. A gente partiu do estudo de um Qubit. O Qubit é um objeto quântico que mora num espaço de dimensão 2, tá certo? Então um bit, um bit clássico, ele é a menor unidade de informação clássica. Para o quântico a gente fez um análogo para a quântica, esse análogo para a quântica me dá o Qubit. E esse Qubit a gente demonstrou no outro vídeo que ele mora nessa... a gente pode representar esse Qubit, ele mora num espaço de Hilbert de dimensão 2, só que a gente pode representar esse Qubit na superfície dessa esfera que a gente chama de esfera de Blore. A gente começou naquela semisfera superior e disso a gente fez um mapa para a esfera de Blore. Onde nessa esfera de Blore, no polo norte aqui, a gente representa o estado 0, isso aqui na base de σz, a gente representa o estado cat 0, aqui o cat 1, aqui nesse equador, aqui nesse ponto do equador fica o x mais, nesse ponto do equador fica o x menos e um quubit geral ele pode estar em qualquer ponto da superfície dessa esfera. O estado, aqui o y mais, aqui o x mais, perdão, o estado x menos ele fica diametralmente oposto ao x mais. O estado y menos fica diametralmente oposto ao y menos. Tem uma tarefa no outro vídeo, peço para vocês fazerem, que é para demonstrar que esses... que pontos que estão diametralmente opostos na esfera de Blore, eles são... ortogonais, certo? Mas a gente só estudou o estado, como representar um estado na esfera de Blore, como que é um estado de um quubit, de um quubit. O que a gente quer mostrar aqui é como que a gente evolui esse estado, isso que a gente vai tentar mostrar nesse vídeo. Então só recapitulando aqui os postulados, estão os postulados que a gente está trabalhando em mecânica quântica são... O primeiro postulado, onde que está a informação do sistema, ela está contida no vetor de estado, o cat Ψ. Observáveis em mecânica quântica são dados por operadores lineares, e mais particularmente por operadores lineares hermitianos, que seguem essa equação de alto valor. Essa equação de alto valor, a gente vai voltar nela várias vezes aqui nesse vídeo. Os possíveis resultados de uma certa observação mecânica quântica são dados por um alto valor desse operador, e dado que eu tenho esses possíveis resultados, uma pergunta é quais as probabilidades de encontrar cada um desses resultados de uma certa observação? A probabilidade de encontrar, por exemplo, esse alto valor a n, que por sua vez é associado a esse alto vetor fim n, nesse estado Ψ, é dado pelo módulo quadrado desse produto interno. Está certo? O quinto postulado me fala da evolução desse estado Ψ, evolução dinâmica desse estado Ψ, é dado pela equação de Schroeder, onde esse H chapéu aqui é o Hamiltoniano do sistema, ou a energia total do sistema. Está certo? E o sexto postulado, postulado à medida, que ele vai me falar o seguinte, dado que a gente meça, de fato, um alto valor ra n, o meu estado colapso, ele se reduz para esse Ψ, ele é projetado no subespaço desse Ψ. Está certo? Então, a gente tem esse postulado à projeção aqui. Beleza? No outro vídeo, a gente estudou muito o estado, que era o que a gente estava tentando representar. A gente estudou observáveis, a gente estudou equação de alto valor, probabilidades. A gente estudou medida, mas a gente não estudou evolução, que é o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. Beleza? Só recapitulando aqui algumas coisas preliminares. Já tinha pedido no outro vídeo para vocês, mas eu peço de novo, por favor, diagonalizem essas três matrizes, sigma z, sigma x, sigma y. Isso vai ser muito importante para a gente, está certo? Aqui eu já coloquei os resultados. Essas três matrizes, elas têm alto valores mais ou menos 1. Para a matriz sigma z, é claro que aqui está tudo escrito na base z. Nesse vídeo inteiro, a gente vai estar escrevendo os meus... A base padrão que a gente vai estar estudando, quase no vídeo inteiro, vai ser na base sigma z. Os alto valores sigma z é mais ou menos 1. O alto valor mais 1, ele é associado ao alto vetor 0. O alto valor menos 1 é associado ao vetor 1, onde 0 aqui é só um nome, certo? Esse vetor 0, ele na verdade, tem entradas 1 e 0. Para sigma x, o mais ou menos 1 está associado a esses dois alto vetores, x mais, x menos e assim por diante. Peço para vocês diagonalizarem essas matrizes. Uma outra noção preliminar, que isso aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, é essa aqui, que a gente vai utilizar isso muito no decorrer desse vídeo. No segundo postulado, no terceiro, a gente falou de equação de alto valor. Então, dado um observável que é um operador remitiano, esse observável atuando no alto vetor dele, a gente tem uma equação de alto valor que me diz que o resultado é o alto valor vezes o próprio alto vetor. Então, isso aqui é uma equação de alto valor. Uma pergunta que a gente quer responder é, e se eu tiver uma função do observável, uma função do operador? O que é uma função de um operador linear? Vou deixar na descrição do vídeo alguns dois PDFs, uns dois links, para quem quiser ser mais rigoroso um pouquinho e seguir. Tem a ver com uma integral de Cauchy, um teorema de Cauchy e tal. Mas, para a gente, aqui vai valer o seguinte, isso vai valer para muita coisa que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Se eu tiver uma função de um operador linear, a gente vai assumir que essa função possui uma expansão, tipo expansão em série de Taylor, como se fosse essa exponencial aqui. A expansão em série de Taylor para a exponencial a gente já conhece. É 1 mais x, mais x² sobre 2, mais x³ sobre 3 setorial e assim por diante. Vai ser uma expansão dessa mesma forma, só que aqui eu tenho a exponencial do operador A, vai ser a identidade, porque não pode ser o número, porque eu vou estar somando matrizes, tem que ser na mesma ordem, certo? Então, aqui eu tenho a identidade, mais o operador, mais o operador ao quadrado por 2, mais o operador ao cubo por 3 setorial e assim por diante. Certo? Então, a gente vai assumir que qualquer função de um operador linear, eu posso ter uma expansão em série de Taylor desse operador. Beleza? Então, aí que vem a pergunta. A gente sabe que o operador atuando no alto vetor, isso me dá o alto valor vezes o alto vetor. E se eu tiver uma função de um operador linear aplicando no alto vetor dele? Φn aqui é alto vetor de A, certo? O que eu tenho? O que vai acontecer é que eu vou ter a exponencial, a mesma função, só que ao invés de ser a função do operador, vai ser a função do alto valor. Mas isso só acontece se, esse se é importante, só acontece se eu tiver aplicando a minha função do operador no alto vetor do operador. Certo? Para quem quiser fazer essa continha, ela é simples, dado aqui na exponencial, pode fazer essa continha. Basta eu pegar essa expansão dessa exponencial aqui e aplicar isso aqui no Φn. Se eu aplicar a identidade no Φn, é o próprio Φn. Se eu aplicar A chapéu em Φn, eu tenho aqui o A chapéu em Φn, da AN em Φn. Se eu aplicar ao quadrado, o que é ao quadrado aplicado em Φn? É A aplicado em Φn e depois aplicar o A de novo. Então, é A vezes A aplicado em Φn. Certo? A aplicado em Φn, dá A'n vezes Φn. Se eu aplicar o A de novo, vai dar A'n² vezes Φn. Então, eu vou poder tirar esse Φn em evidência e eu vou ter a série da exponencial de A'n. Certo? Mas isso só se eu estiver aplicando a função do operador no próprio autovetor desse operador. Certo? Mas, o que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte. Na pochilinha, vocês já viram isso também? Os autovetores de operadores hermitianos, tem uma propriedade, a propriedade 3 que está na pochilinha, os autovetores de operadores hermitianos, eles expandem o espaço, eles geram o espaço. O que significa isso? Isso significa que qualquer vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos autovetores desse operador hermitiano. Certo? E aí, o que eu ganho com isso? Eu ganho com isso uma coisa muito interessante. Porque se eu tiver a exponencial do operador A aplicando em Φ, a gente aqui está assumindo que esse operador A é hermitiano. Se eu tiver a exponencial do operador A aplicando em Φ, como que eu atuo com essa exponencial em Φ? Eu entro com essa exponencial aqui para dentro da combinação linear e agora eu sei aplicar. Eu sei que a exponencial de A aplicado no autovetor dele vai me cuspir que é a exponencial do autovalor aplicado no autovetor. Certo? Então, a aplicação de uma função de um operador num vetor, eu tenho que saber escrever esse vetor como combinação linear dos autovetores de A. Certo? Bacana. Tudo bem. E aí tem duas tarefas aqui para vocês. Primeiro, sabendo que a exponencial desse operador A é dada por essa expansão em série de Taylor aqui, e sabendo que o quadrado de σx, σy e σz é igual à identidade, isso eu peço para vocês fazerem, façam aí o quadrado de σz, quadrado de σx, quadrado de σy. Vocês vão ver que isso é igual à identidade. Eu queria que vocês mostrassem isso aqui, que a exponencial de i σz θ, isso aqui é igual a cosseno de θ i, que é a identidade, mais i, cosseno de θ identidade, mais i, seno de θ σz. Certo? Queria que vocês fizessem essa trefinha aqui. E essa aqui eu vou tentar até fazer com vocês. Note só o seguinte, mas seria bom vocês fazerem essa continha aqui também. Eu estou querendo que vocês mostrem quem que é a aplicação da exponencial de σz θ nesse vetor aqui, α0 mais β1. lembre-se que os altos vetores de σz, os altos vetores de σz é 0 e 1. Está certo? São esses dois vetores. Beleza? 0 tem alto valor mais 1, o cat1 tem alto valor menos 1. Então como é que eu aplico esse sujeito aqui nesse vetor? Eu vou plugar essa exponencial aqui, vou aplicar ela em 0, vou aplicar ela em 1. Quando eu aplico essa exponencial aqui em 0, o que vai acontecer? 0 é alto vetor de σz, então vai dar exponencial de θ. 1 é alto vetor de σz, só que com alto valor menos 1, então vai dar exponencial de menos θ. Está certo? Então tentem fazer essa continha aqui. É difícil não, mas tentem fazer ela. Então beleza, a gente tem aqui, isso aí foi só as preliminares. A gente tem aqui a esfera de Bloch, a gente tem um vetor aqui, um estado aqui na esfera de Bloch. A gente quer saber o seguinte, dado uma evolução unitária, o que vai acontecer com esse vetor aqui? Está certo? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Então vamos tentar responder ela, eu vou sempre deixar esse cabeçalho aqui, na maioria das vezes, que é a base que a gente está trabalhando, as matrizes de Pauli, e a identidade em dimensão 2. Mais uma tarefinha para vocês, que vai ser importante lá na frente, estou até com medo de não estar gravando aqui, mas mais uma tarefinha para vocês, que vai ser importante lá na frente, é o seguinte, dado esse vetor Vzinho aqui, que é um vetor V em IJK aqui, está certo? Dado um vetor V, que é VX, VY, VZ, esse vetor é um vetor unitário, ele tem norma 1, eu queria que vocês mostrassem que esse vetor V, produto escalar com esse vetor Sigma, é dado por essa matriz. Mas quem que é esse vetor Sigma? Esse vetor Sigma é um vetor, Sigma X, Sigma Y, Sigma Z, onde cada entrada desse vetor é uma dessas matrizes aqui, está certo? Então, na entrada 1 aqui, eu vou plugar essa matriz, na entrada 2, eu vou plugar essa matriz Sigma Y, na entrada 3, eu vou plugar essa matriz Sigma Z. Eu queria que vocês fizessem essa continha aqui. E além disso, eu queria que vocês calculassem quem são os autovalores e os autovetores dessa matriz V escalar Sigma. Fica de tarefa para vocês aí também. Beleza? Isso vai ser importante mais na frente. Então, a gente tem aqui as matrizes de Paul, a base que a gente está trabalhando, a identidade, a gente sabe que a aplicação de um operador no autovetor me dá o autovalor vezes o próprio autovetor. A gente viu que a exponencial de um operador aplicada no autovetor desse operador me dá esse resultado aqui, que é a exponencial do autovalor vezes o próprio autovetor. O postulado L5, ele me fala da equação Tireg, que é a evolução do estado. Aqui eu só passei o IH cortado dividindo, está certo? Isso aqui é a equação Tireg. Note que a equação Tireg é uma equação diferencial de primeira ordem, para Psi no tempo, está certo? A equação de primeira ordem para Psi no tempo a gente já sabe resolver. E uma observação aqui, a gente vai assumir que esse H chapéu ele é independente do tempo. Então, para a gente aqui, a gente só vai estar trabalhando com evoluções independentes do tempo, certo? Então, essa equação aqui a gente sabe resolver dado que a gente tenha a condição inicial. Quem é a condição inicial? A gente vai falar que Psi zero é o estado inicial. Depois a gente vai especificar isso um pouquinho mais, está certo? Quem que é a solução dessa equação Tireg é esse sujeito aqui. Passa o DT para cá, integra, está certo? Passa o DT para cá, o Psi para cá, integra, ou integra tudo no tempo. Integra isso aqui tudo no tempo e vocês vão ter essa solução aqui. Está beleza? Onde note o seguinte, olha só, dado o meu estado inicial, o meu estado evoluído no tempo, basta eu aplicar essa exponencial no meu estado inicial. Mas quem que é essa exponencial? é a exponencial de menos i h chapéu t por h cortado. Só que esse h chapéu aqui é um operador. Então, por isso que eu tive que fazer esse retorno a essa exponencial de operadores. Porque a gente está aplicando uma exponencial de um operador em um vetor. Então, a gente tem que saber aplicar uma exponencial de um operador em um vetor. Está certo? Então, essa aqui é a minha solução da equação Tireg para vetores. Beleza? Então, vamos tentar seguir isso aqui. Como que a gente vai seguir isso aqui? para prosseguir a gente tem que especificar quem que é meu h chapéu. Então, eu vou especificar o h chapéu com o primeiro exemplo que é um exemplo muito trivial. Mas ele já vai dar uma ideia de como resolver isso aqui. Então, o primeiro exemplo é um h chapéu é um hamptoniano que ele é proporcional à identidade. Então, eu estou aplicando uma coisa que é proporcional à identidade. Está certo? No meu sistema. Beleza. O meu estado inicial é um estado geral é um α0 mais um β1 estado geral de um qubit. Beleza? Tranquilo. Aqui está a equação Tireg onde eu só substituir quem é h chapéu aqui. A solução é dada por esse camarada. Como que a gente resolve isso aqui? A gente substitui quem é psi zero aqui. Está certo? Esse psi zero está escrito aqui embaixo. E aqui eu substituí quem é h chapéu aqui embaixo. Está certo? Como que eu resolvo isso aqui? Eu aplico essa exponencial no zero e aplico essa exponencial no 1. Beleza? Aqui eu posso comutar o β com o exponencial. Não tem problema que β é um número. agora quem que é a aplicação da identidade no vetor? A identidade ela é o elemento neutro da multiplicação aqui para a matriz. Então a aplicação da identidade no vetor dá o próprio vetor. Está certo? Então se eu aplicar a identidade nesse zero vai dar vai dar o próprio vetor vezes um alto valor 1 aqui mais 1. E a mesma coisa que a identidade vezes 1 vai dar o próprio vetor 1. Eu não posso nem trocar o sinal desse cara. Eu não posso introduzir a identidade não vai traduzir nada para cada vetorzinho de base. Está certo? Então olha só eu tenho aqui uma exponencial de menos i hi por h cortado t exponencial de menos i hi por h cortado t Eu posso tirar esse exponencial aqui em evidência. Eu vou ter exponencial multiplicado pelo próprio s zero que é α β mais β1 Então eu tenho uma exponencial complexa vezes o próprio s zero. Só que isso aqui é o que? Isso aqui no outro vídeo a gente tinha dado um nome para esse camarada. A gente deu o nome disso aqui de fase global A fase global vezes o meu estado não altera o meu estado físico porque qualquer quantidade dinâmica qualquer valor esperado de quantidade dinâmica não vai ser alterado por uma fase global Então fase global para probabilidade para nada ela vai importar. Então note só que para esse Hamiltoniano para essa evolução temporal que é um Hamiltoniano que ele é proporcional à identidade para esse camarada o meu estado ele não muda. O que era de se esperar? Se eu estou aplicando uma evolução temporal que é a identidade o meu estado ele não vai mudar. Tá certo? Então é isso que eu estou descobrindo aqui que o meu psi de t ele é uma fase global vezes psi zero então o meu estado não muda. Tá certo? Então beleza. Então a gente fez aqui um exemplo e esse exemplo já deu uma indicação para a gente como que a gente vai resolver esse tipo de problema. Antes de pegar um outro exemplo eu vou deixar mais uma tarefa para vocês essa aqui é muito importante ela é um pouquinho mais difícil mas ela é muito importante. a gente continua aqui na base a tarefa que eu quero que vocês mostrem é eu quero que vocês mostrem que qualquer operador alta adjunto a chapéu qualquer operador alta adjunto a chapéu nesse espaço nesse espaço de um qubit nesse espaço de dimensão 2 isso é importante ele pode ser escrito dessa forma aqui ou seja ele pode ser escrito como um ai vezes a identidade mais ax sigma x mais ay sigma y mais az sigma z o que é essa equação que você está me dizendo está me dizendo que qualquer isso aqui é meio forte olha só está me falando que qualquer operador nesse espaço de um qubit ele pode ser escrito como combinação linear dessas quatro matrizes uma combinação linear de identidade sigma x sigma y sigma z queria que vocês demonstrassem isso como que a gente demonstra isso isso é uma coisa de álgebra linear primeiro a gente demonstra que essas quatro matrizes são linearmente independentes vocês sabem fazer isso lá da álgebra linear eu tenho esse feitinho aqui mas eu queria deixar isso para testar primeiro se vocês estão vendo o vídeo segundo para vocês irem testando essas contas certo então primeira coisa vocês tentem mostrar que essas quatro matrizes são li são linearmente independentes e segundo vocês vão supor que esse A chapéu ele pode ser escrito dessa forma aqui que é uma matriz ele tem quatro elementos certo e aí vocês vão mostrar que esses quatro elementos sempre podem ser escritos dessa forma aqui tá beleza então fica essa tarefa essa aqui é um pouco mais complicada mas fica essa tarefa que vocês fazerem então vamos pegar mais um exemplo qual que é esse exemplo esse exemplo aqui é o seguinte vou voltar aqui esse exercício que eu pedi para vocês fazerem está me falando que qualquer operador alta disjunta nesse espaço de um qubit pode ser escrito como combinação linear dessas matrizes aqui certo só que a gente acabar de falar nesse exemplo aqui que essa evolução que é da identidade ela não afeta o meu sistema aqui eu tenho identidade e as três matrizes de Pauli então a gente pode se concentrar nesse Hamiltoniano aqui esse Hamiltoniano ele é uma combinação linear de sigma z sigma y sigma x a gente pode se concentrar nesse Hamiltoniano então é isso que a gente vai fazer por quê? porque a identidade não vai acrescentar nada além de trevalidades para o meu sistema tá certo? então a gente vai se concentrar nesse camarada primeiro a gente vai fazer esse exemplo que é um Hamiltoniano que é só ele é proporcional a sigma z lá na introdução a quântica a gente vai estudar isso quando a gente for falar de precessão de Larmor mas aqui eu tenho o Hamiltoniano que ele é hz sigma z então a minha exponencial de menos i h chapéu t por h cortado fica dessa forma certo? então a primeira coisa é a seguinte o Hamiltoniano ele é proporcional a sigma z se o meu psi de t ele é a aplicação desse objeto aqui exponencial de menos i Hamiltoniano t por h cortado no psi zero eu tenho que saber como que esse Hamiltoniano atua em zero e um tá certo? por quê? porque eu tenho sigma z aqui beleza? então como ele tem aqui sigma z eu tenho que saber como que o sigma z está atuando no alto vetor dele deixa eu voltar aqui vou voltar aqui o que eu sei a única coisa que eu sei é como que a exponencial de um operador atua no alto vetor dela é isso que eu sei e nesse caso desse exemplo que a gente está fazendo a gente tem o sigma z na cabeça da exponencial então eu tenho que saber como que essa exponencial com sigma z atua nos alto vetores desse operador certo? então vamos ver aqui como que é a exponencial de menos i hz sigma z t por h cortado aplicando no zero qual que é o alto valor correspondente a esse alto vetor zero? é o próprio 1 é 1 é mais 1 então eu vou ter exponencial de menos i hz t por h cortado quando eu aplicar esse objeto aqui no alto vetor 1 eu vou ter exponencial de mais i hz por h cortado t certo? isso aqui multiplicado por 1 e aqui multiplicado por zero tá certo? o sinal aqui troca por quê? porque esse objeto aqui ele tem alto valor mais 1 esse objeto ele tem alto valor menos 1 tá certo? pra esse operador sigma z beleza? tranquilo? então a gente já sabe como que é a atuação dessa exponencial em zero como que é a atuação dessa exponencial em 1 vamos aplicar esse Hamiltoniano agora essa exponencial complexa aqui do Hamiltoniano nesse estado inicial que é o estado mais geral de um qubit então dado esse estado aqui mais geral de um qubit qual que é o estado mais geral de um qubit a gente viu no outro vídeo esse zero aqui vai ser cosseno de teto sobre 2 zero mais exponencial de i fi seno de teto sobre 2 1 certo? então vou aplicar vou fazer a evolução unitária meu psi de t é o quê? é s exponencial vezes o psi zero então vai ser s exponencial vezes o psi zero então vou aplicar s exponencial em cosseno de teto sobre 2 zero aqui faltou um exponencial de i fi desculpa perdão ela apareceu aqui embaixo mas não apareceu aqui em cima mas aqui eu tenho exponencial aplicando em zero essa exponencial aplicando em 1 tá certo? onde aqui já foi até aplicado olha aqui a exponencial de menos i hz t por h cortado eu já apliquei esse sigma z em zero eu já cuspiu aqui pra mim o alto valor mais 1 e aqui já cuspiu pra mim o alto valor menos 1 o que eu vou fazer agora é um negócio seguinte eu vou tirar esse termo aqui em evidência exponencial de menos i hz t por h cortado tirei esse termo aqui em evidência quando eu tirei esse termo aqui em evidência esse termo aqui vai estar multiplicando ele vai estar dobrado desse lado certo? então eu vou ter aqui cosseno de teto sobre 2 zero que é o mesmo termo aqui e vou ter exponencial de i fi ela não tá nessa parte vocês me perdoam mas ela tá aqui é exponencial de i fi mais i ômega t certo? onde ômega é 2hz por h cortado porque eu já tinha 1hz aqui por h cortado e agora eu vou ter o outro hz por h cortado que é esse cara que eu tirei em evidência certo? então olha só eu tenho agora o meu estado evoluído vai ser uma fase global vezes esse estado aqui só que esse estado apesar desse primeiro termo aqui ele não ter nada dependendo do tempo esse aqui tem essa parte que tá somando no fi ela tá mudando o tempo inteiro aqui eu tenho exponencial de i que multiplica fi mais ômega t o t tá variando então eu tenho que ver como que isso vai variar tá certo? e aí eu queria tentar mostrar uma simulação pra vocês que é o seguinte olha aqui esse aqui é uma simulação então eu vou deixar a simulação aqui o link na descrição mas olha só esse aqui eu tenho uma esfera de blor eu vou selecionar aqui um estado qualquer aqui então eu tenho esse estado aqui meu estado é essa bolinha aqui certo? o meu fi tá parado se o fi tá parado meu estado vai ficar ali vamos supor que eu tava com esse fi aqui tava com esse fi aqui meu estado tá parado lá certo? meu estado tá aqui parado só que vocês lembram lá que na resposta nossa olha aqui eu tenho exponencial de i fi mais ômega t ômega t tá variando aqui o tempo inteiro o tempo tá variando tá certo? tá variando inclusive com essa velocidade angular que tem a ver com o Hamiltoniano do sistema eu tenho HZ aqui dependendo de quanto que valer esse HZ mais rápido ou mais devagar eu vou rodar então olha só o que vai acontecer o meu estado que tava nesse ponto aqui ele vai fazer isso aqui ele vai precessar em torno de um eixo em torno de qual eixo? esse estado meu ele está precessando em torno do eixo Z esse eixo Z é justamente o eixo que tá selecionado pelo Hamiltoniano então como que funciona uma evolução temporal pra um qubit? pra essa evolução aqui que é HZ sigma Z eu selecionei o eixo Z porque eu tô com essa evolução temporal e o meu estado ele vai precessar em torno desse eixo que eu selecionei tá certo? a gente vai fazer mais dois exemplos mais um exemplo pelo menos nesse vídeo e aí a gente continua dessa forma beleza? só aguardo um segundo que o tempo vai acabar aqui e aí eu vou pausar e vou voltar aqui beleza? calma aí que eu tô voltando então pessoal continuando aqui o que a gente tava falando a gente tá falando agora nesse momento dessa evolução temporal certo? é um Hamiltoniano que ele é proporcional a sigma Z a gente fez as contas a gente viu que essa evolução me dá um estado é Psi de T ele tem uma fase global vezes esse estado aqui certo? esse estado ele tem aqui um coseno de teta sobre 2 zero mais essa exponencial que ela tá variando o tempo v seno de teta sobre 2 1 importante que vai ser essa variação temporal qual que foi a conclusão que a gente chegou? a conclusão que a gente chegou foi dado que a gente tá nesse estado por exemplo nesse estado aqui que é esse pontinho aqui a minha evolução temporal que ela vai fazer vai ser rodar esse sujeito em torno do eixo que a gente selecionou a gente selecionou o eixo como? a gente selecionou o eixo a partir do Hamiltoniano então é isso que tá acontecendo o Hamiltoniano vai selecionar um eixo e dado o meu estado a partir desse eixo selecionado esse estado meu vai precessar em torno desse eixo selecionado certo? essa que é a ideia então olha só o Hamiltoniano escolheu esse eixo porque o Hamiltoniano ele é proporcional a sigma z o meu estado que ele tava aqui por exemplo ele vai rodar em torno desse eixo com essa velocidade aqui ômega tá certo? com essa velocidade angular ômega é isso que tá acontecendo então vou fazer mais um exemplo esse exemplo aqui eu tenho as contas feitas também mas eu gostaria que vocês fizessem dado esse Hamiltoniano aqui geral esquece aqui o termo que tem identidade porque a gente viu que a identidade vai acrescentar só uma fase global que não importa então dado esse Hamiltoniano aqui que ele tem o termo sigma z sigma y sigma x certo? onde hx hx y hz aqui eu escolhi que pertence a real só pra facilitar isso aqui mas isso aqui vai me ajudar na verdade esse hx 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 hz tem que pertencer ao real pra esse Hamiltoniano ele ser é ermitiano mas a primeira tarefa sua é pegar esse Hamiltoniano e achar os autovalores dele os autovalores desse Hamiltoniano são dados pra esse mais ou menos gama onde gama é a raiz de hx quadrado mais hx quadrado mais hz quadrado então primeira coisa encontrar esses autovalores certo? segunda coisa encontrar esses autovetores autovetores normalizados então pro gama mais eu vou ter esse auto vetor gama mais cat gama mais e pro menos gama eu vou ter esse auto vetor esse cat que é um auto vetor gama menos dado por esses dois sujeitos aqui esses dois camaradas eles são é ortonormais e assim por diante que é o que a gente pede é que na verdade eles tem que ser ortonormais e isso é uma propriedade de operadores ermitianos lá da pochilinha de cat bra e operadores só que note só se esse camarada aqui é ermitiano os auto vetores dele expandem o espaço então eu posso escrever qualquer vetor em função desses dois auto vetores e o que a gente tinha descoberto? a gente tinha descoberto o seguinte que dado se eu tivesse nessa evolução aqui que é um h chapéu que é hz sigma z essa evolução escolheu um eixo e meu estado vai precessar em torno desse eixo certo? na esfera de Bloch beleza? agora o que aconteceu eu escolhi um outro eixo é um eixo que ele pode estar inclinado não necessariamente é sigma z que ele tem esse termo sigma y sigma x certo? encontrei esses dois auto vetores se esses caras são auto vetores eu posso escrever qualquer vetor em função desses dois auto vetores inclusive o estado inicial vou escrever o estado inicial dessa forma aqui ó coseno de teto sobre 2 gama mais mais exponencial de fi seno de teto sobre 2 gama menos eu posso escrever sim tá certo? eu estou parametrizando meu estado da mesma forma e eu escolhi uma outra base é isso que eu estou fazendo tá certo? então vamos ver o que vai acontecer então dado esse Hamiltoniano dado esse estado inicial eu vou deixar aqui mesmo dado esse Hamiltoniano e esse estado inicial o meu estado evoluído é o psi de t que é exponencial de menos i h chapéu t por h cortada em psi zero agora quem que é essa exponencial com esse Hamiltoniano aplicado nesse estado inicial aqui se eu aplicar esse h a exponencial com esse h em gama mais o que que isso vai me cuspir na minha exponencial? vai me cuspir mais gama se eu aplicar a exponencial do Hamiltoniano em gama menos vai me cuspir menos gama tá certo? então o resultado que eu tenho é esse psi de t aqui ó certo? esse psi de t eu posso pegar esse exponencial de menos i gama por h cortado t em evidência façam essa conta aqui galera esse aqui é importante vocês fazerem essa conta eu pego esse exponencial de menos i gama por h cortado t em evidência eu tenho esse estado aqui dentro de parênteses porque esse aqui é um termo de fase global não vai me importar onde é que eu tenho um exponencial de i aqui faltou um t aqui ó é um ômegazão t aqui perdão aqui faltou um t porque tinha um t aqui esse aqui é um ômegazão t falta um t aqui onde é que tá a mãozinha aqui esse aqui é um t certo? porque isso vai variar no tempo esse aqui é um ômegazão t perdão eu vou deixar isso na apresentação aí embaixo esse aqui é um ômegazão t vocês estão entendendo aí né atenção hein esse aqui ó deve tá aqui esse aqui ó ômegazão t certo? presta atenção nisso aí eu não sei se tá pra cá ou pra cá no vídeo mas vamos supor que tá que tá pra cá esse aqui é um ômegazão t certo? então é i que multiplica φ mais ômegazão t onde esse ômegazão é 2γ por h cortado e esse γ ele tá relacionado aos parâmetros da evolução do sistema hz hy hx o que que tinha acontecido no caso dessa evolução em z o meu hamiltoniano tinha que ser selecionado um eixo e meu estado ele é pra acessar em torno desse eixo certo? na esfera de Bloch o que que vocês acham que vai acontecer nessa evolução temporal? vai acontecer uma coisa similar o meu hamiltoniano vai selecionar esse eixo só que aqui é um eixo que nesse ponto aqui do meio tem o γ mais certo? no ponto diametralmente oposto tem o γ menos então o meu hamiltoniano ele seleciona esse eixo e dado que o meu estado inicial é nesse vetor aqui por exemplo ele vai precessar em torno desse eixo com velocidade ômegazão tá certo? onde aqui é ômegazão t tem gente faltou ômegazão t aqui mas aqui eu tenho o γ mais vai estar nesse ponto aqui da esfera de Bloch e o meu estado vai precessar nesse vai precessar em torno desse eixo então o que que aconteceu aqui? o meu hamiltoniano selecionou um eixo e dado o meu estado inicial ele vai precessar em torno desse eixo se o meu estado inicial já fosse o ponto aqui onde tá o γ mais ele não ia precessar ele ia ficar parado e isso é interessante ele ia ficar parado por quê? porque ele é alto estado do hamiltoniano tá certo? mas em geral o meu estado inicial ele pode estar em qualquer posição aqui da esfera de Bloch ele vai precessar em torno do eixo que foi selecionado pelo hamiltoniano tá certo? façam essa conta essa conta aqui toda importante pra vocês fazerem e aí eu queria deixar mais um exemplo mais dois exemplos que são duas portas lógicas e informação quântica que elas são importantes aqui são duas portas lógicas esse o primeiro exemplo aqui é o bit flip eu vou flipar meu bit o que era zero vira um e o que era um vira zero tá certo? mas só que a ideia é que é o seguinte se eu aplicar o sigma x no zero e sigma x tem essa propriedade lá atrás que vocês fizeram a conta que sigma x ao quadrado é um certo? e sigma x além disso ela é igual a ela é igual ao ao transposto conjugado dela sigma x zermitiana então esse camarada ele é unitário eu estou fazendo uma evolução unitária nesse camarada mas se eu aplicar sigma x em zero só sigma x em zero o que acontece eu troco aqui de zero pra um é só aplicar aqui só aplicar essa matriz nesse vetor zero vezes zero um um vezes zero zero dá zero um vezes um um zero vezes zero zero então dá um então o que era zero vira um tá certo? então o meu estado que ele estava aqui ele estava assim eu flipei meu bit eu flipei ele pra ir pro estado um tá certo? eu faço uma aplicação no meu estado isso aqui é possível de fazer experimentalmente eu aplico uma operação no meu estado e eu flipo o meu bit eu mudo ele de um de zero pra um um outro tipo de porta que ela é muito importante em informação quântica e até em fundamentos de quântica quando a gente está estudando lá o experimento de Max Zender é essa porta que o pessoal chama de Radamar é o operador de Radamar o porta Radamar tá certo? ele é esse operador aqui se eu aplico esse operador no meu vetor zero nesse vetor zero aqui ele se torna esse estado tá certo? peço pra vocês fazerem essa continha se eu aplicar H em zero eu vou obter esse estado então eu aplico H nesse vetor ele vem pra esse camarada aqui tá certo? só que ele não vem rotacionando dessa forma de fato isso aqui é uma composição de duas rotações uma rotação em X uma rotação em Y uma de 180 graus e uma de 90 graus eu rodo Y dessa forma até esse ponto de cá aí depois eu rodo X pro lado de cá então em 180 graus então é isso que acontece com esse tipo de rotação aqui mas vocês estão vendo que eu estou pegando o vetor que estava em zero eu aplico alguma coisa nele ele vem pra esse camarada de cá então eu consigo fazer isso e mudar os meus os meus bits quânticos e aí com isso eu consigo fazer essas portas lógicas todas tá certo? eu acho que acabou aqui depois de 5 tentativas eu consegui terminar esse vídeo ficou um pouquinho grande não sei se ficou confuso peço pra vocês mandarem lá no grupo nosso ou manda por e-mail alguma coisa assim pra gente comunicar mas espero que tenha dado pra entender um resumo o vídeo anterior a gente falou de estados quânticos pra qubit então estados quânticos um qubit ele mora num espaço de dimensão 2 e a gente pode representar qualquer qualquer bit quântico na superfície dessa esfera de bloco tá certo? esse segundo vídeo já me fala de evoluções unitárias de bits quânticos evoluções unitárias o que vai acontecer? eu vou pegar um bit que está representado num ponto dessa esfera de bloco eu posso rodar ele até um outro ponto na esfera de bloco então vão ser sempre rotações nessa esfera de bloco tá certo? as evoluções unitárias em bits quânticos a gente pode representar isso como rotações nessa esfera de bloco e essas rotações elas podem ser dadas de várias formas um tipo de rotação que a gente viu foi essa de selecionar um eixo e o bit meu poder processar em torno desse eixo tá certo? e aí a gente já pode pensar naquela questão de medir e probabilidade por esse lado da medida em torno disso beleza? espero que tenha ficado bom deu muito problema pra gravar esse vídeo aqui mas espero que tenha ficado bom deixa eu ver se gravou aqui aqui gravou grande abraço pra vocês fiquem bem até mais falou tchau 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 tchau